DJ Teu A visão ó, da minha parte eu me apresento Mas não espero que goste de mim, nem tenta, eu faço verso, eu represento E sigo dessa forma, confronta no talento Boa, vê se me escuta, esquece da vagabunda Dos puto safado que se acha bravo, porque banca puta Mas não, sabe da luta que os mano enfrenta na rua Nós apanha por dar uns tragos, eles fumam na cobertura E quer dizer que a vida é dura, é o cara boa, nenhuma dureza Minha mãe chorando, se acostuma a ser mistura Mas nós não é de emoção, não é loco, sem visão Não vim pra falar de bunda, eu vim confrontar os vacilão Então, cê quer ser quem vê a bala e sair do cano Tem peito pra teu canhão Então, diz irmão Cê quer ser quem vê a bala e sair do cano Tem peito pra teu canhão Então, cê quer ser quem vê a bala e sair do cano Tem peito pra teu canhão Então, cê quer ser quem vê a bala e sair do cano Tem peito pra teu canhão A visão ó, da minha parte eu me apresento Mas não espero que goste de mim, nem tenta Eu faço essa, eu represento E sigo dessa forma, confronta no talento Pô, a ver se me explora, esquece da vagabunda Dos puto safado que se acha bravo Porque banca puta, mas não sabe da luta Que os mano enfrenta na rua Nós apanha pro downstack, cê se fuma na cor Vecura e quer dizer que a vida é dura É o cara boa, nenhuma dureza Minha mãe chorando, se acostuma a ser mistura Mas nó não é de emoção, não é loco Sem visão, não vim pra falar de bunda Eu vim confrontar os vacilão, então Cê quer ser quem vê a bala E sair do cara, não tem peixe pra ter o canhão Então, diz irmão Cê quer ser quem vê a bala E sair do cara, não tem peixe pra ter o canhão Então, cê quer ser quem vê a bala E sair do cara, não tem peixe pra ter o canhão Então, cê quer ser quem vê a bala E sair do cara, não tem peixe pra ter o canhão DJ Teu